Bom dia pessoal, tudo bem? Sou Manuel Francelino, estamos à frente da divisão de contabilidade e vamos dar continuidade ao ciclo de palestra da ProAd, tá ok? Vamos fazer uma breve introdução aqui, a apresentação da nossa contabilidade que fica lotada na Diretoria de Finanças e Contabilidade. Hoje, a nossa divisão de contabilidade é composta por quatro servidores, eu e o Manuel Francelino, chefes da divisão, nós temos a Emily, que é coordenadora de prestação de contas, Maria Glória, que é coordenadora de controle interno e o Marcelo Alves, que é conformista de gestão, tá? Hoje a estrutura da divisão de contabilidade é essa apresentada aqui no slide, nós temos TFC acima, divisão de contabilidade, coordenadoria de controle interno contábil, coordenadoria de prestação de contas e a gerência de conformidade, só para ambientá-los no nosso ambiente de trabalho. É, Manuel, qual a finalidade da divisão de contabilidade? A divisão de contabilidade, pessoal, ela é responsável por analisar, conciliar, controlar e evidenciar os atos e fatos do patrimônio em seus aspectos qualitativos e quantitativos, com o objetivo de quê? Com o objetivo de gerar informações úteis para a tomada de decisão. Também o controle e a prestação de contas dos recursos. A divisão de contabilidade, ela não só controla o patrimônio naquela situação desses bens, mas também a parte do orçamento, a parte do financeiro, nós temos que ter a verificação e o acompanhamento para conciliar se essas informações estão fidedignas com a realidade apresentada, tá ok? Vamos agora partir para as nossas competências, as competências institucionais, algumas competências. Vamos, em síntese, nós temos as seguintes competências, nós emitimos e analisamos as demonstrações contábeis e suas notas explicativas, mais à frente nós explicaremos melhor qual a sua finalidade, o porquê das demonstrações contábeis, nós seguimos algumas regras que têm que ser seguidas, nós realizamos a conformidade contábil do org, da universidade, nós supervisionamos os procedimentos da conformidade de gestão também, nós temos o material preparado para indicá-los o que é a conformidade de gestão. Para vocês que não têm o conhecimento da conformidade de gestão, só antecipando um trechinho básico, a conformidade de gestão analisa os procedimentos realizados no SIAF, se esses procedimentos estão de acordo com a legislação, se esses procedimentos, eles foram autorizados por quem de direito, tá ok? Nós auxiliamos os demandantes com as informações referentes às classificações contábeis, patrimoniais e orçamentárias e financeiras, nós supervisionamos e acompanhamos, pessoal, as emissões de guia de recolhimento da União, às vezes nós temos umas situações de pagamento, de guia de recolhimento da União, que afeta as contas patrimoniais e nesse sentido também vai ser importante salientar algumas situações que impactam a nossa contabilidade, tá? Nós supervisionamos e os trânsitos referentes à prestação de contas dos diversos convênios, ajustes dos quais a instituição faz parte, nós temos conforme a legislação, tem que prestar conta desses recursos, tá ok? Isso, em síntese, são as principais atribuições, competências, hoje em dia, da nossa divisão de contabilidade. Temos outras, mas para o momento nós vamos ficar com essas daqui, tá? Vamos explicar essas daqui, nós temos o nosso site, a divisão de contabilidade, nós elencamos todas as nossas competências, tá? Mais à frente passarei essas competências. Vamos lá, alguns pontos que merecem esclarecimento, pessoal. Vamos lá. Nós temos as demonstrações contábeis. Manuel, quais os objetivos das demonstrações contábeis no setor público? Olha só, nós temos como objetivos específicos, nós temos que, primeiro, na administração pública, nós temos que cumprir integralmente a legislação que nos rege. Então, nós temos que cumprir a legislação de acordo e informar essas demonstrações de acordo com a legislação, tá ok? Nós apoiamos o processo e tomada de prestação de contas, nós apoiamos a administração para a tomada de decisão, porque as demonstrações contábeis, ela tem a finalidade, conforme anteriormente, de apoiar para a decisão da administração, ela tem a finalidade de o público externo verificar como está sendo utilizado os recursos, o patrimônio da da universidade, então ela tem essas finalidades, os instrumentos de transparência da gestão fiscal e da meios ao controle social. Por que? O controle social é importante porque nós trabalhamos com recursos, com bens públicos. Então, é cabível salientar que o público externo tem que verificar como está o nosso andamento através das demonstrações contábeis em síntese. Às vezes é um pouco complicado analisar as demonstrações contábeis simplesmente por aqueles números, mas aqueles procedimentos já são pré-definidos de como informar as demonstrações contábeis. Nós temos o que é cada demonstração contábil, o balanço patrimonial, os nossos bens, nossos direitos e obrigações, nós temos as demonstrações das variações patrimoniais, o que ocorre no nosso patrimônio, seja para aumentar, seja para diminuir. Nós temos o balanço orçamentário, que nós demonstramos a execução orçamentária e financeira das nossas receitas arrecadadas e despesas despendidas. Então, o balanço orçamentário, nós temos o balanço financeiro em si, a parte financeira do recurso e as demonstrações do fluxo de caixa. É um slide breve para que vocês, posteriormente, possam dar uma verificada o que significa cada demonstração contábil. Aqui, nós trouxemos uma demonstração como exemplo, que é a demonstração das variações patrimoniais. Ela é bem sucinta, bem clara, está no nosso site. Essa demonstração está no nosso site. Olha aqui, podemos verificar, ProAde Unifespa, a nossa, conforme falado anteriormente, as nossas competências, a divisão de contabilidade, o organograma e as demonstrações contábeis, para que o público tenha conhecimento. Deixa eu voltar aqui para nós verificarmos essas demonstrações contábeis, que eu quero apresentar para vocês, como elas são demonstradas. Olha aqui, nossas demonstrações contábeis, para que vocês verifiquem como está sendo, efetuada, como está o controle dos nossos bens, entendeu? Cada demonstração contábil dessa, está pequeno aqui, mas quando vocês abriram o slide, não dá para ficar tranquilo e verificar. Aqui, nós temos o nosso balanço patrimonial. Nós temos, para cada grupo do balanço patrimonial, pessoal, nós informamos, nós temos as notas explicativas, que explica cada item, o que foi que aconteceu, quanto aumentou, quanto diminuiu. E se, porventura, gerar alguma dúvida, algum questionamento sobre as demonstrações contábeis, o que ocorre, pode encaminhar para a gente. Está o que, pessoal? Então, essa é uma forma que a gente queria demonstrar para vocês, onde está, para que? Para o controle social. Nós temos que emitir, para que, conforme foi informado anteriormente, a nossa parte que trabalha com recurso público, temos que ter o controle social. Vamos agora, pessoal, passar para a conformidade contábil da Unifesp. Manoel, a conformidade contábil, o que é essa conformidade contábil? Pessoal, a conformidade contábil é nós verificarmos diariamente e mensalmente no sistema se as informações que estão sendo geradas, produzidas nas demonstrações contábeis, estão de acordo com a realidade. Entendeu? Isso é a nossa conformidade contábil. Dê-me um exemplo do que ocorre. Vou dar dois exemplos aqui, bem sucinto. Por exemplo, nós temos diversas obras na universidade. No entanto, nós temos as obras, terminamos as obras e não as registramos no CIAF, para que o balanço patrimonial reflita a realidade. Contabilidade, se nós não a registrarmos, o que vai acontecer? O balanço patrimonial vai estar divergente da realidade. Entenderam? Para a contabilidade eficiente, nós precisamos de informações de vocês. Nós precisamos de informações que nos digam o que mexe com o nosso patrimônio, com o nosso orçamento, nós acompanhamos para que, de forma fidedigna e realista, informe nas demonstrações contábeis. Outra situação, vamos lá, Manoel, a falta de avaliação dos bens ocasiona problema. Por quê? Porque o nosso patrimônio vai estar com itens super avaliados. O que eu quero dizer com isso? Nós temos nossos veículos que, pela legislação em vigor, eles têm que ocorrer a depreciação desses veículos. Se nós não reavaliarmos, não efetuarmos a depreciação desses veículos, nós vamos estar informando o nosso patrimônio com um valor bem diferente da realidade. Entendeu? Outro exemplo é os bens intangíveis, os softwares. Os softwares, nós temos que avaliar para amortizar, para avaliar se esse bem ainda está condizente com a realidade. Não adianta nós chegarmos e, na demonstração contábeis, informar o que está registrado no CIAF sem estar condizente com a realidade. Temos que analisar esses bens um a um, verificar. Nós aguçamos aos setores competentes que nos informem como está a situação dos bens. É almoxerifado, nós temos o CETIC, nós temos outras unidades em si que nos fornecem essas informações. Está ok, pessoal? Então, a conformidade contábeis nada mais é que tem o objetivo de apresentar, garantir que as informações na DECASP sejam fidedignas e confiáveis. Agora eu vou entrar num outro ponto, que é o seguinte. Nós auxiliamos as áreas de mandantes com as informações referentes às classificações contábeis, dos fatos patrimoniais, orçamentários e financeiros da instituição. Nós auxiliamos com a natureza da despesa desses itens para que nós possamos registrar nas demonstrações contábeis que os itens são realmente aqueles que estamos comprando. Nós auxiliamos também os planos de trabalho pelos diversos meios, que são os convênios, os contratos. Analisamos a parte contábil desses planos de trabalho. Por exemplo, nós temos, às vezes, diária para colaborador eventual. Nós não podemos pagar colaborador eventual com a natureza de despesa do servidor nosso. Então, naqueles planos de trabalho, nós orientamos de como fazer aquela divisão. Está ok, pessoal? Essa é, entre outras, atribuições da divisão de contabilidade. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é sobre a emissão de guias de recolhimento da União, pessoal. As unidades que emitem GRU, elas devem atentar para os códigos de recolhimento. Eu exemplifiquei três casos aqui que, rotineiramente, acho que por falta de desconhecimento de alguns setores, eles emitem essas GRUs com alguns códigos não condizentes. Mas, volto a repetir, a divisão de contabilidade e a diretoria de finanças de contabilidade está à disposição para assessorá-los nesse sentido. E, se tiverem dúvidas, podem mandar para a gente um e-mail ou ligar que a gente dirime essas situações. Está ok, pessoal? Então, o caso a GRU seja emitida código incorreto, ela vai impactar nas contas contábeis que a gente tem que fazer alguns ajustes para que, no final, o balanço, ele reflita o que foi, o que realmente ocorreu. Está ok, pessoal? Outra situação, pessoal, que nós temos são os instrumentos passíveis de prestação de contas, que são os recursos recebidos através de TED, que são os termos de execução descentralizadas, os convênios, contratos e acordo de cooperação técnica. Está ok? Esses ajustes, esses instrumentos, eles, salvo engano, foi bem explicado ontem pelo Igor, na parte da DICC, parte de convênios. Ele citou o plano de trabalho, do segmento desse plano de trabalho, da nomeação do responsável pelo plano de trabalho em si, do responsável pela execução, não vamos entrar a fim com essa situação. Nós vamos, só dois aspectos que impactam com a gente na contabilidade, que é o controle do saldo de empenho e o acompanhamento da execução orçamentária e financeira pelos responsáveis por esses instrumentos. Por quê? Porque, embora tenha o plano de trabalho lá, aquele ciclo para ser seguido, nós temos algumas especificidades, principalmente, não que seja única, mas principalmente ao término do exercício. Se você não for utilizar aquele recurso financeiro, a legislação do final do exercício sempre diz, devolva o orçamento financeiro que for utilizar. No entanto, a contabilidade, ela fica de mãos atadas. Por quê? Porque, por algum empecilho quanto ao coordenador, ao gestor lá daquele plano de trabalho, não nos passa as informações se aquele saldo é para ser devolvido, se não é para devolver. Então, nós temos essa peculiaridade que dia 31 de dezembro, normalmente, geralmente, nós temos que devolver o que não foi executado, o que foi executado. E é regra. E, para isso, nós precisamos dessas informações. Está ok, pessoal? Então, fica a solicitação. Por favor, verifiquem isso. A outra situação é o prazo para prestação de contas. Prestação de contas, ela está incluída nessa parte que gera orçamento financeiro e bens da universidade. Ela está envolvida nos bastidores, mas está envolvida. Pode ter certeza. Olha o exemplo que eu digo. Se não for prestado contas, ou o TED que não for devolvido no tempo hábito, ele vai impactar nossas contas. Veja aqui, essa conta aqui, 2, 1, 18. É uma conta de passivo. Na nossa demonstração contábil, para buscarmos uma contabilidade fidedigna, eficiência, volto a dizer, então, temos que atentar para essas situações. Pedimos a colaboração de vocês nesse sentido. Está ok, pessoal? Vamos discorrer uma outra situação, que é a conformidade de gestão na universidade. A conformidade de gestão é uma gerência incluída dentro da divisão de contabilidade. A conformidade de gestão, ela analisa os atos e fatos executados no CIAF para ver se estão de acordo com as normas vigentes. Vamos lá. Acho que vocês já ouviram falar que os processos, quando chegam aqui na DFC, eles foram executados pela Divisão de Execução Orçamentária e Financeira. Aí, pessoal, o processo está na DFC, por favor, verifique como está esse processo. Ele está, qual... Não, ele foi para conformidade, para análise. Então, eu vou exemplificar e citar o que é, sucintar o que é a conformidade de gestão para que vocês tenham noção da importância desse setor e dessas atribuições que ocorrem aqui na conformidade dentro da contabilidade. Manuel, o que é a conformidade de gestão? A conformidade de gestão, ela trata de um mecanismo que visa, além de zelar pela boa e regular aplicação de recursos públicos, oferecer ao ordenador de despesas e ao gestor financeiro maior segurança e regularidade na execução do orçamento dos órgãos e entidades em geral perante as auditorias periódicas do governo federal. Manuel, qual é a finalidade da conformidade de gestão? Vamos lá, a finalidade da conformidade de gestão é verificar se os registros dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial, aqui eu quero dar uma pausa, porque falou em execução orçamentária, financeira e patrimonial, falou em contabilidade. Isso mesmo. Então, nada mais justo do que a análise se aqueles atos que foram efetuados no CIAF estão de acordo com as normas vigentes e se há documentos que suportem essas operações. Entendeu? Por isso, remeto às falas do Humberto anteriormente, daquelas situações do checklist, de verificar se estão presentes no documento, aquela documentação. Porque ele vai passar pela conformidade para a análise. A análise se, exemplo, no processo de pagamento. No processo de pagamento, a legislação amarra que as empresas têm que estar com as irregularidades fiscais e trabalhistas. Então, a conformidade vai olhar se tem a documentação fiscal e trabalhista. Se essa despesa é executada pela execução orçamentária e financeira, se foi autorizada pelo ordenador de despesas, se essa despesa tem um empenho prévio. Por quê? Porque a legislação diz que toda despesa tem que ter um empenho prévio. Então, a conformidade, não vamos dizer que é uma auditoria, mas ela oferece uma maior segurança para a instituição como um todo. Entendeu, pessoal? Então, a finalidade da conformidade de gestão é realizar a análise dos documentos em observância às normas vigentes, à exigência de documentos que suportem as operações registradas no CIAF. Para tanto, a conformidade, ordentamente, ela utiliza de dois checklists para essa análise. Não se surpreenda que, se vocês encontrarem nos processos, esses checklists, esse despacho efetuado pela conformidade, porque essa documentação é a que foi analisada. Por exemplo, nós temos aqui o checklist da nota de empenho. O checklist da nota de empenho no lado esquerdo, ali, está todo ok, situação. No lado direito, nós pegamos um exemplo de que está com a situação pendente. Então, quando ele está com a situação pendente verificada pela conformidade, ele devolve o processo para o setor competente para a análise. Entendeu? Então, esse é mais um filtro que nós temos para seguir as normas vigentes. Ok, pessoal? Então, quais as formas de registro no sistema? Nós temos no sistema, nós temos a conformidade sem restrição e a conformidade com restrição. É quando a documentação, de acordo com esse checklist da esquerda aqui, está sem restrição, sem nada pendente, o processo na parte da execução está comprovado fidedignamente os atos e fatos realizados. Agora, quando nós temos restrição, conforme esse da direita aqui, ele é devolvido para que o ato seja justificado e demonstrado porque foi feito daquela forma e tenha justificativa para manter ou não a restrição. E o que impacta essa restrição, Manoel? Essa restrição da conformidade, ela impacta na conformidade contábil. Por quê? Porque quando a gente for emitir as documentações ao final do ano, que são as demonstrações de CASP, as demonstrações contábeis, nós temos que fazer o levantamento e acompanhar por que essas restrições mantiveram ou foram excluídas no final do dia. Está ok? É o final do dia, não, desculpa, é o final do exercício. Pessoal, a conclusão sobre a conformidade contábil é a seguinte. Foi essa. Agora, pessoal, vamos fugir um pouco agora da parte da contabilidade. Eu sei que a contabilidade não é só isso que foi transmitido agora, que foi passado para vocês. A contabilidade é algo bem maior do que essa sucinta palestra que nós... Esse assunto, esse diálogo nosso aqui. Então, a contabilidade, ela está de portas abertas, tá? Para a gente verificar de que forma nós podemos executar a parte dos bens, analisar, demonstrar, se podemos demonstrar nossas informações de outra forma, tal. Nossos canais estão abertos. Eu vou entrar agora num assunto que é a parte de fiscalização e gestão contratual. Fugindo um pouco da contabilidade, mas não foge tanto, porque hoje a fiscalização administrativa dos contratos da Unifespa está sendo ocasionada na Coordenadoria de Controle Interno Contábil, que é uma unidade que fica na divisão de contabilidade. Então, a fiscalização e gestão contratual discorreu um pouco sobre essa situação. O que consiste a fiscalização e gestão contratual? As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são um conjunto de ações que têm por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. Então, esse, em suma, é a parte da fiscalização e gestão contratual. O que consiste? Quais são as atividades que desempenham essa parte? A legislação básica hoje para a fiscalização e gestão contratual no âmbito da administração federal, além da lei 866, que é a lei de licitações e outros normativos, nós temos a instituição normativa número 5, de 26 de maio de 2017, Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e nós temos no âmbito da nossa universidade a instrução fundamentada na instituição 05, nós temos a instituição 05 também, de 3 de julho de 2018, que está passando por uma remodelação, tendo em vista que é para ajuste, porque antes a análise da parte administrativa, fiscalização administrativa na divisão de DICC, DICS, e hoje está na coordenadoria de controle do técnico contábil. Então, ok, pessoal? Então, para atualização. Manuel, a gestão contratual versus a fiscalização administrativa. Nós vamos abordar sucentamente essas situações aqui. A gestão contratual nada mais é do que a fiscalização da execução dos serviços em si. é aquele servidor designado para analisar em loco a parte dos serviços em si. Então, em suma, a gestão contratual é essa parte. Em suma. E a fiscalização administrativa, hoje realizada na coordenadoria de controle do técnico contábil, é o acompanhamento dos aspectos administrativos contábeis. Então, tendo essa situação dos aspectos administrativos e contábeis, essa atribuição está sendo realizada na coordenadoria de controle do técnico contábil, que ele verifica a documentação encaminhada para o gestor para verificar se a conformidade está de acordo com o contrato e a legalidade do ato. está o que, pessoal? A legalidade das certidões, a legalidade se estão de acordo com os prazos, de acordo com os valores, entendeu, pessoal? Então, é essa situação da fiscalização administrativa e a gestão contratual. Nós temos a instrução do processo de pagamento, que já foi abordado anteriormente pelo Humberto, quanto à parte de pagamento daquele checklist que ele passou, tanto da parte de obra, quanto à parte de fiscalização dos serviços em si, eles se aplicam para cá. Então, essa parte aqui será bem sucinta, então, mais ainda, né? Tá? Mas, por que eu digo isso? Porque a parte de gestão e fiscalização contratual, além da contabilidade, ela é enorme. Se for discorrer sobre isso, nós iremos passar uma manhã aqui, iremos tratar e não iremos chegar ao terno do objetivo final, por que passar tudo. Então, nós aqui vamos pincelar do fluxo do processo. Vamos lá. O processo, ele é demandado pela unidade requisitante, normalmente, o pessoal da CINFRA, nós temos a CHDP, que é o pessoal da emissão de passagens, nós temos o pessoal da CINFRA, que acompanha principalmente esse serviço de obra, serviços que requer mais um pouco de... nessa situação. Encaminha esses processos após aberto pela empresa, eles juntam a documentação, que é prevista, nós vamos mostrar o checklist acima, e encaminham para onde? Antes era para a divisão de contratos, hoje é para a coordenadoria de controle interno contábil, na pessoa do fiscal administrativo, que hoje é a Maria Glória. Hoje ela é responsável pela fiscalização administrativa desses contratos. Está ok? Então, essa documentação juntada à abertura do processo, encaminha-se para a fiscalização administrativa, que fica dentro da DFC, e a fiscalização administrativa verifica a conformidade desses documentos. Após essa análise, encaminha-se para o ordenador de despesas, para autorizar o pagamento ou não, decorrendo como for o processo, que encaminha para a DOF, que é a Divisão de Execução Orçamentária Financeira, lotada na DFC. A execução faz os procedimentos de apropriação no sistema, após isso, volta-se o processo para onde? Para a conformidade, para verificar se aqueles atos lançados no sistema, conforme explicado há pouco, estão de acordo. Mais uma etapa que vai dar razoável segurança a quem está executando e a quem está ordenando. E, por fim, nós temos o processo de DOF para efetuar o pagamento. Pessoal, nesse checklist, nós temos os processos de pagamento, eles estão no site da PROAD, no site da PROAD, no endereço, deixa eu ver, eles estão aqui no site da PROAD, vejam aqui, eles estão, checklists. Esses checklists foram desenvolvidos pela Divisão de Contratos e passou por uma atualização essa semana com a nossa equipe, principalmente pelo diretor, pelo Rodrigo, que já foi gestor de contrato. Agradecemos o pessoal da Divisão de Contratos que fez um checklist completo. Vocês podem ter certeza que esse checklist está bem completo e dá suporte para quem autoriza e para quem realiza o pagamento. Está ok, pessoal? Então, esse checklist está disponível aqui no site da universidade. Certo? Então, nós só chamamos a atenção, pessoal, para a situação do preenchimento desse checklist. Porque ocorre, às vezes, por estarmos com uma demanda grande, quem preenche esse formulário, às vezes, troca um número, sim, que impacta quem executa no sistema. Está ok? Eu digo isso, exemplo, nós temos empenhos que são lançados nesse checklist. Quem vai para a execução, ele vai lançar de acordo com aquele dado informado nesse checklist. às vezes, se o empenho não tem mais saldo ou se o empenho não é daquele contrato, vai gerar um pouco de transtorno porque nós teremos que devolver esse processo para a correção e informação desse subjeto. Digo, o empenho é apenas um exemplo porque tem as outras informações aqui que nós precisamos analisar, que a parte administrativa analisa e encaminha para a parte da execução. está ok, pessoal? Então, esse checklist está disponível no site e é isso. Os principais apontamentos sobre essa situação é a situação do atraso no encaminhamento do processo para análise da fiscalização administrativa. Não estou aqui para dizer quem é o atraso. Às vezes, estou aqui para dizer que esse impacto, o que é que torna esse impacto pelo atraso? é o pagamento do fornecedor em si. Acho que foi falado pelo Humberto no início da palestra dele que, da conversa dele, que se esses documentos, se esses processos não forem apropriados até o final do mês, dificilmente não serão pagos no mês subsequente. Então, como nós temos mais de 30 processos de contratos continuados, nós temos a seguinte situação e como é um servidor fiscal administrativo para análise de mais de 30 processos, nós pedimos que verifique junto com as empresas e também entre em contato com as empresas para encaminhar essa documentação. É tanto que na nossa Iene que foi estabelecida o prazo para alguns serviços são de 15 dias até o dia 15 e para obras até o dia 20. Então, para esse prazo depois do dia 15 a análise da fiscalização administrativa ficar mais objetiva e mais correta possível. Entendeu? Para dar tempo também de quem ordena a despesa e quem irá executar também tem o tempo de efetuar de acordo com o que prescreve a legislação. Nesse sentido também por quê? Porque se essa documentação atrasar um pouco e ele estiver com pendência teremos um prazo maior para tentar resolver essa situação. Está ok, pessoal? Então, essa é a situação no atraso da documentação do processo. O que acarreta? Não atraso em si. O que acarreta essa situação? Às vezes nós temos a situação que o processo já está na DFC. então não é o sinônimo de que está na DFC ele já vai ser executado naquele momento. Conforme foi passado anteriormente ele tem os seus setores a serem tramitados esses processos. E a outra situação que eu quero chamar a atenção é a documentação incompleta ou a falta de documentação. A documentação incompleta se for encaminhada a documentação incompleta ou se for verificado que a documentação está faltando a documentação está errônea aquela documentação então vai ensejar mais um pouco de atraso nessa situação. Está ok pessoal? Então a parte da fiscalização administrativa queríamos passar essa situação para vocês é mais um diálogo sobre a fiscalização eu sei que quem está me vendo o pessoal da fiscalização administrativa fiscaliza muito bem muito bem esses contratos nós temos o apoio deles agradeço pessoal os fiscais os gestores que in loco eles se esforçam para mandar documentação até o antes do término do mês para que nós possamos ter agradeço a vocês por essa dedicação sempre que nós estamos ligando estamos tendo o feedback da informação então é nesse sentido que nós nós teremos uma 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 os processos eles vão fluir de forma eficiente e eficaz para que juntos consigamos atingir nossos objetivos tanto nessa parte da fiscalização administrativa como na parte da contabilidade em si agradeço o pessoal que quando quando tem suas dúvidas ou tem seus questionamentos ou verificam que pode ser de forma feito de forma diferente aqueles atos que nós estamos verificando ali na contabilidade eles encaminham e-mail eles ligam na divisão ligo para mim para a Emily para o Rodrigo para o Marcelo dona Glória e pergunto não deveria ser feito assim posso mandar desse jeito tem como mandar o que vai impactar então agradeço a vocês agradeço esse bate-papo que tivemos junto a contabilidade é um setor muito importante para a universidade conforme foi foi informado anteriormente nós trabalhamos ali nos bastidores nós trabalhamos para demonstrar a realidade do que ocorre tanto no parto do orçamento financeiro e dos bens da nossa ilustre universidade e tal ok pessoal então a contabilidade está de portas abertas para quaisquer questionamentos quaisquer questionamentos no sentido do sentido de dizer modifique essa forma verifique como está ajude-nos como podemos fazer isso de outra forma então é isso é esse o recado agradeço e nossa próxima palestra para dar continuidade vai ser com a CHDP também de fundamental importância porque algumas dúvidas serão dirimidas e na parte da tarde nós teremos com o pessoal com o pessoal da divisão de almoxarifada e patrimônio que também é muito importante para uma contabilidade eficiente e que possamos juntos alinharmos os nossos pensamentos e tornarmos a Unifésima cada vez maior e melhor agradeço a todos e tenhamos um bom dia um bom dia